bom dia pessoal boa tarde ou boa noite mais um dia aqui ó a feira de gado de passilha pernambuco mostrando o movimento da feira aí para vocês ontem é todo sábado de manhãzinha na entrada de poço pau fazer a pesquisa do gado aí pessoal para todos vocês saberem o preço do gado estamos com boi aqui ó buzerá e é bom para tirar raça onde tem esse boi buzerá Lida? é quatro quinhentos quatro quinhentos aí ó o boi buzerá e também tem um anãozinho também pessoal para vender e eu vou mostrar para vocês e o anãozinho três quinhentos o anãozinho três quinhentos aí ó tá aí embaixo bota aí meu número aí né saudade o boi buzonel é de saudade é de saudade e o anãozinho é de de saudade é né de o teu nome aí nove oito zero quatro vinte e um trinta e dois nove oito zero quatro vinte e um trinta e dois se quiser um reprodutor bom tá aí aí ó para o amigo neto aí ó dois reprodutor o buzerá e o anãozinho deixa eu botei esse anãozinho para a gente ver aí ó tá bom buzerá bom o anãozinho tem essa aí ó o anãozinho tá perdida três quinhentos o anãozinho três quinhentos na feira de passia deixa eu seguir mostrando para você ver o preço da pesquisa do gado aqui hoje hoje tem bicho bom aqui e essa garrota é essa garrota deu negócio Adriel é bom Adriel vamos ter cidade Adriel e essa beleza do anão reveal aí essas é de saudade né pra nós de saudade essa ó é essa de saudade essa morta 2 é do mesmo vendedor do boi pessoal meu contato dele eu mesmo doinei 2 10 vou dar uma near para vocês ver melhor o gado Deixa eu descer aí, debaixo ver melhor do que de cima, a 2.100 aí, 2.100 a pedida da rabararia, 2.100 a pedida do amigo neto, deixa o contato dele aí, o contato dele tá aí no começo do vídeo aí, é o mesmo dano de um boi buzerá, se tiver interessado, um contato pra negociar aí, da Rota da Boa, né? E esse tá o amigo da rapada aí, a 2.500, esse menor aí, a 2.500, e esse maior rapada? O maior é 4.000. 4.000, boi, boi maior, 4.000. E esses outros 2.500 aí, preço pra negociar, né? Preço bom aí, pra o gado, e a filha de gado é todo sábado de manhãzinha, né? E passeio a perna, deixa eu continuar em frente. E essa é do amigo Adriel, pessoal, a 2.700, ele tá pedindo a pedida. E deixa o contato dele aí, pessoal, na descrição do vídeo, hein? Aí a garota da Boa pra você, tá aí, regra. Deixa o contato dele na descrição do vídeo, é só você ligar pra negociar. Sabe o contato dele? Sabe o contato dele? Sabe não? É o contato aí, Adriel, o contato aí. Vamos ver aí. 9, 7, 8, 5, 24, 0, 4. 9, 7, 8, 5, 27, 24, 0, 4, final. Pronto. Só você ligar pra negociar. Tá aí, ó. Garota da Boa pra recria. Tá graudando, ó. Tá pedindo a 2.700 a pedida. Mas tem um preço pra você negociar, né? É a pedida, pessoal, né? Tem um preço pra você chegar e negociar. Deixa eu seguir aí. Pro amigo Dida aí. Dida tá na garota da Boa também aqui hoje. Como Dida é essa garotada? Ó, é o menor é a 2.200. Os menor é 2.200. E esse maior aí, esse branco aqui é 3.300. 3.300. Esse garotão aqui, ó. Esse branco aqui é 3.000. O outro aí é 3.000. E daí, deixa eu subir pra cima, pessoal, pra vocês verem melhor. E 2.300 aqui, ó. E 2.200. Ó, tá a partir de 2.000, amigo Dida. Deixa eu subir pra cima pra mostrar pra vocês. Olha. E cima. 2.200 pitadas. 2.200 pitadas. 2.300 isso aqui, ó. 2.300 isso aqui, ó. 2.100. 2.100 é a pretinha aí. E 2.1 pretinha. E 2.1 pretinha aí do outro. E 2.000 no via. E a novia aí de pontinha e 2.000. 2.000. É, pra vender o preço hoje, amigo Dida. A novia, filha de uma raca boa. Aí. Boa, boa. Vender o preço. Deixa eu seguir aí. Deixa eu contar até aí, Dida, pra gente ver até, sabe? 9.8. 5.7. 5.7. 5.1. 5.1. 7.1. 7.1. Fala direto com Dida. Fala direto com Dida. Vende e troca. Um Dida é desenrolado. Deixa eu seguir aí, pôr, o Rague. Então, argão aí, pessoal. Garotadinha boa pra recria aí, ó. Toda boa de recria. Deixa eu pegar. Ele tá pegando de fritão só. Vamos pegar a rotadinha. Arrinha deixa eu pegar. Ele tá pegando de fritão só. A partir de 1.900, né? A partir de 1.900. 1.900 você já compra aqui. É o menor, né? A partir de 1.900. Arrinha do gado aí, viu? Se tiver interessado, deixa o contato dele aí. E tem outra aqui também, ó. Eu vou mostrar pra vocês também essa pequena aí, ó. E essa pequena, Arrinha? A partir de 1.800. A partir de 1.800. A bezerra aqui é pequena, né? É. A partir de 1.800 tem aqui, ó. Deu outra bezerra também aqui, ó. A partir de 1.800 é essa aí, pessoal. Essa também, hein? A partir de 1.800. Pronto. A partir de 1.800 reais aí na filha de gado e passilha. Deixa o contato aí. Ah, quem tiver interessado? É o mesmo. É o mesmo? É. Pronto, eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Se tiver interessado, vamos paga isso aí na filha pra negociar. A filha aqui é todo sábado de manhãzinha. Deixa eu seguir feito aí. Fazer uma pesquisa pra vocês aí. Pumaça? Pua é manso. Pua é manso perdido, né? Esse nome fica... Pua é manso perdido aí, ó. Pua é manso mesmo. 3.000, amigo de Deus, tá pedindo ninguém aí, ó. É de cega, né? É de cega, né? É de cega, né? É boi de cega. Boi de cega. Pua é anãozinho de cega pra vender aí. 3.000. 3.000 é pra negociar o boi aí. Eu vou fazer a pesquisa da cega pra vocês aí, pessoal. E a cega de apim, apim com mel, pessoal. Essa cega aí, ó. A sete reais aí. A pim com mel, a cega de apim com mel. Sete reais o saco, né? E essa de miga aí tá dez reais, né? A de miga aí tá de dez reais, a cega de migo. E também tem a cega de manívoa. A de manívoa, tá onde? A todos os reais da cega de manívoa aí. É uma divina, ó. Fazer a pesquisa da ração aí pra vocês aí. Pra ter essa praça de gagem, né? Só ir na divina, ó. E o saco do fubá aí, pessoal. Tá de 60 reais, ó. Fubá aí tá 60 reais a saca do fubá. E a ração em pré-forma aí, ó. Tá de cento. Trinta e seis. Cento e trinta e seis aqui, ó. Vamos mostrar aqui na divina, ó. Só hoje aqui, ó. Pra negociar aí. Fazer essa ração aí pra vocês aqui, ó. Novecent e cinco. Novecent e cinco, essa aqui. Cigage. Essa ração. E essa outra? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta essa aqui, ó. Cento e cinquenta reais a ração aí. Tem a ração aí pra animais também, pra cachorrinho. Um, acontece o cachorrinho. De oitenta por setenta. De oitenta por setenta, por sessenta. Essa aí, ó. De oitenta por sessenta, ó. Na divina, ó. A ração. E essa de guaca aqui? São... Cento e dois. Cento e dois. Setenta e dois reais da ração aqui, do... Pra gato. E... E o falero, tá? Anta aí. Trinta e sete reais do falero aqui, ó. Na divina, você entra vários preços de ração. Posso ser negociado. Tem um milho também, ó. Milho. Deixa eu... Vamos montar o milho, meu patrão. Oitenta e cinco milho, pessoal. Oitenta e cinco reais a saca do milho aqui, ó. Na divina. Tem um sal mineral aqui também, ó. Sal mineral. Deixa eu trazer o preço do sal mineral aqui pra vocês. A partir de onde tem sal mineral aí? O sal branco. Inzirreais aqui, ó. Isso aqui, ó. Inzirreais o sal. Pra avalha isso aí. Quanto? Quarenta e seis. Quarenta e seis. Isso aí, pra avalha. E esse de gado? Noventa e dois. Noventa e dois eu falei noventa. E, ó. O sal na divina aí, pra... E os animais, né? Pra bovinho indigente, isso aqui. De cento e cinquenta pra cento e quarenta e cinco. Só esse bovinho indigente aí, ó. Se tiver interessado, uma paga na divina não pra negociar. E o faro de agudão? Cento e dez faro de agudão. É isso aí, pessoal. Vou encerrar e agradecer a todos vocês aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.